Se você estiver correndo atrás dos seus sonhos, você vai incomodar o medíocre, porque ele não entende porque é que você quer crescer. Você vai irritar o invejoso, porque ele não quer que você cresça de maneira alguma. Vai incomodar o egoísta, porque ele não quer concorrência. E tem mais, hein? Se você fizer pouco, alguém vai reclamar. Se você fizer muito, alguém vai colocar defeito. Se você fizer nada, alguém vai criticar. Por isso, se você se incomodar com o que os outros vão falar, você nunca vai fazer nada, nunca vai ser nada. Viva sua vida! Muitas vezes você tem que tapar os ouvidos e acreditar em você, na sua capacidade e no seu valor. Muitas vezes você tem que tapar os ouvidos e acreditar em perder luz. Muitas vezes você partiram. Muitas vezes nós gostamos. Tchau, tchau.